Saiba como captar recursos de investidores para viabilizar as suas incorporações. Seja muito bem-vindo, meu amigo engenheiro, arquiteto, empreendedor da Constituição Civil. Você que sabe e que conhece o mercado imobiliário, está vendo como ele está bombando e o mercado de ações está derretendo cada vez mais, o pessoal está tudo migrando para o nosso cenário. Eu tenho certeza que tem muita gente querendo investir com você no mercado imobiliário. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar uma forma de você estar captando investidores e saindo da corrida dos ratos. Eu não vou falar daquele crédito imobiliário da caixa que vocês estão acostumados, aquela construção financiada tradicional, onde você pega o cliente e aprova um crédito através da sua renda. Não é isso. A gente vai falar de investimento de verdade. A gente vai falar da possibilidade de você pegar o dinheiro do investidor e rentabilizar ele. Por exemplo, 20%, 22% ao ano, sem ele fazer nada e sem risco algum. Diego, como é que eu posso viabilizar um empreendimento imobiliário? Como é que eu posso fazer casas, por exemplo, de alto padrão e usar a renda, na verdade, utilizar os recursos dos investidores? Como é que a gente faz isso, pessoal? Seguinte, é uma estrutura um pouco diferente, é uma estrutura de incorporação ao que você geralmente não está tão acostumado por aqui no Minha Casa Financiada, por exemplo, porque a gente sempre fala muito da construção unifamiliar e também do crédito imobiliário na pessoa física, aquele crédito onde você pega o dinheiro para comprar o terreno e construir a casa através da renda de um indivíduo. Mas vamos supor que você agora quer incorporar, tá? Então isso aqui é para quem quer incorporar, quem quer construir para vender. O que a gente está trazendo aqui no Minha Casa Financiada é a possibilidade de você incorporar, sendo que não apenas em grandes prédios, não apenas em grandes empreendimentos, você poder também estar incorporando em casas de alto padrão. Então, por exemplo, até aqui a gente no Minha Casa Financiada tem algumas casas nossas, casas de VGV de 9, casas de VGV de 10 milhões, um exemplo lá em São Paulo, e em outros locais que você pode também estar fazendo no Brasil. Como é que você viabiliza uma construção como essa? Como é que você viabiliza sem o crédito caixa? Nesse vídeo eu vou passar aqui para você esse passo a passo. Já se inscreve no nosso canal do YouTube, já deixa aqui também o seu like para que esse conteúdo chegue em outros empreendedores, assim como você. Então, primeiro ponto, pessoal, você já entendeu que a gente não vai trabalhar com esse funding da caixa. A gente vai fazer uma composição de fundings. A gente vai falar primeiro sobre investidores. Primeiro ponto é, você precisa constituir um SPE, uma sociedade, propósito específico. Essa SPE vai ser a SPE dessa incorporação. E aqui você vai ter alguns figurantes. Aqui você vai ter você como incorporador, o dono do time. Você pode trazer o cara dono do terreno como terrenista e remunerar ele aí na venda. Isso é muito comum acontecer. E você também vai ter, por exemplo, o construtor, onde você pode trazer ele para o risco da operação. Onde ele vai estar ganhando dinheiro quando a casa for vendida. Então, a incorporação tem isso. É o cenário de você fazer múltiplas parcerias em função de algo maior. Então, SPE. Dentro dessa SPE, você pode trazer os investidores para cá, sendo que aqui o cara vai ter o risco da operação. O mais comum não é acontecer dessa forma. É você ter também uma SCP. Uma sociedade com contas de participação. E nessa SCP, você ter a figura dos investidores. Esse é um instrumento muito conhecido, que poucas pessoas conhecem no cenário imobiliário. Enfim, que se chama de cotas imobiliárias. O que é isso, pessoal? O investidor, ele se torna sócio da incorporação. Através dessas cotas. Ele é um sócio oculto. Ele é um sócio que não tem responsabilidade civil. É um sócio que não tem responsabilidade criminal. Ele também não vai optar na incorporação. Ele não é um cara ativo nesse empreendimento. Ele simplesmente aportou recursos. E, por troca dos recursos, ele recebeu as cotas imobiliárias que são ali registradas em contrato. Então, o que acontece? Você, como empreendedor, como construtor, como engenheiro, como arquiteto, não vai receber PIX na conta de ninguém. Esse cara vai estar figurando na SCP como um sócio oculto. E ele vai transferir o dinheiro para a SPR. E, por conta disso, ele recebe o seu contrato de cotas imobiliárias. Beleza. Então, o cara comprou ali 100 mil reais. Ele vai ter X metros quadrados daquela incorporação. Beleza, Diego. O cara foi lá e investiu. O que acontece? O que a gente vem fazendo aqui na minha casa financiada são imóveis de alto padrão, casas. onde a gente tem ali um tempo menor de rentabilidade. Então, por exemplo, o cenário da incorporação rentabiliza com 24, com 36 meses. É o tempo normal de uma incorporação. Aqui a gente consegue trazer para 12. Então, é algo legal, é atrativo e rápido para o investidor imobiliário. 12 meses. E, Diego, como é que ele recebe esse recurso? Esse recurso, ele vem de onde? Lembra, ele vai ser sócio. Então, ele vai receber através de dividendos. E dividendos na pessoa física, no Brasil, não é tributado. Então, o que é que acontece? Esses 20, 22, 25, 30% que você quer rentabilizar no investidor, ele é, de fato, líquido. Se ele botou 100, ele vai tirar 122 sem descontos. Ele vai estar recebendo ali como distribuição de lucro na sua pessoa física. Beleza, Diego. Sendo que, se você parar a pensar, se você for sagaz aí, eu sei que você está me acompanhando aqui nesse vídeo. O que acontece? Você pode estar fazendo a composição aí de fundings. Você pode pegar o dinheiro para iniciar a sua obra, tá? E você pode usar aqui as cotas imobiliárias para poder estar alavancando. Se quiser estar comprando terreno, viabilizando o projeto, se capitalizando, o que for. E depois que você estartou ali sua obra, você pode entrar com crédito de quem? Do MCF. Um crédito que, no final das contas, vai ser aí mais barato. Por exemplo, aqui o crédito do MCF, você vai estar pegando a 12, a 13, a 15, sei lá, 14% ao ano. Vamos botar aqui 12% ao ano. E aí, por consequência, em vez de você financiar tudo o que você precisa para incorporação, pagando os investidores aqui, no exemplo 22, você pode fazer um mix entre cotas imobiliárias para iniciar e depois aí o crédito imobiliário para você viabilizar de maneira mais barata. Ah, Diego, que negócio bacana! Exato. Dessa forma aqui, você não fica refém da caixa econômica, por exemplo, de ter que ter uma pessoa que tem um contra-cheque de 300 mil para levantar 4 milhões, para levantar 5 milhões, para depois você construir a casa e fazer aquele processo todo moroso. Então, pensar bem, se na caixa econômica, para você levantar 1 milhão, 800 mil, você tem diversos comitês de crédito ali para aprovar. Ah, imagine você querer levantar aqui 3.4, 4 milhões de reais. Não é verdade? E, além disso, você ainda cria mais um produto para a sua construtora. Você vai ter a possibilidade onde você constrói para cliente, normal, e você ganha dinheiro com isso. Você tem a possibilidade de construir para investidores, onde as pessoas vão estar trazendo realmente a sua renda ali e fazendo. Mas você vai ter mais uma possibilidade, que é o quê? São os investidores que não querem entrar no risco, eles não querem botar o nome. Eles só querem botar o dinheiro e serem rentabilizados. E aí você pode estar abrindo as suas incorporações e fazendo captações de cotas imobiliárias. Se você tem uma construtora, se você entrou nesse cenário da construção, você vai conhecer que diversas pessoas querem isso. Elas querem botar o dinheiro e rentabilizar e não fazer nada. Por isso, eu quero te fazer um convite. Dia 4 de agosto, a gente vai ter a mentoria Tubarões da Incorporação, lá em São Paulo, na nossa sede do minhacasafinanciada.com. E eu quero que você esteja comigo. Além de mim, Diego, a gente vai ter o Vinícius, a gente vai ter o João Gundim, essa equipe de Tubarões da Incorporação do Minha Casa Financiada. A gente vai contar um pouquinho para vocês como a gente faz nossas incorporações de alto padrão, levantando recursos através de investidores e também de crédito imobiliário. A gente já lançou uma casa, que foi a Casa Vernon. As cotas já foram todas vendidas. Então, lá a gente vai estar falando sobre como você estrutura isso juridicamente, como você faz o lançamento das suas cotas imobiliárias e como é que você pode também fazer esse mix aí de fundings. Se, por exemplo, você está vendo esse vídeo e já passou, dia 4 de agosto, de qualquer forma, deve ter uma data para frente. Preencha o formulário aqui abaixo para que você, de fato, possa estar participando. E, se você está chegando por aqui de curioso, se você ainda não conhece o Minha Casa Financiada, minha dica para você é, aqui abaixo a gente também tem o link para que você conheça um pouco mais sobre o Minha Casa Financiada, sobre o que significa ser um parceiro do MCF e ter acesso às nossas linhas de crédito. Vamos embora, vamos construir o Brasil. Valeu! E aí